Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e trago hoje pra vocês mais um vídeo no canal DHTurtos dessa vez de como você pode instalar no seu computador ou torrent web ele vai funcionar através do navegador, mas também vai continuar alocando ainda alguns arquivos no seu PC é basicamente uma extensão para o navegador que vai garantir você de buscar torrents mais aptos também de iniciar downloads mais aptos ainda, além da sua produtividade que vai aumentar muito mais ajudando você a baixar todos os torrents por aí pela internet você vai tocar sobre o link no comentário fixado nesse vídeo tutorial pra gente acessar a página do torrent tendo a versão torrent web, não quer dizer que a versão padrão, que é a versão clássica que a gente já conhece há alguns anos vai acabar, ela vai continuar, essa versão web é uma versão nova que vai facilitar um pouco mais e tornar os seus downloads ainda mais produtivos como você pode ver na sua ilustração e também vale a pena lembrar que o torrent tem um pacote que você pode fazer a sua aquisição anualmente como que funciona esse pacote? é o pacote clássico Pro, que vai dar pra vocês mais segurança pra você poder realizar o download dos seus torrents sem propaganda, suporte premium, além também de outros recursos você pode acompanhar através dessa página aqui a diferença entre a versão Pro e a versão clássica grátis da versão do torrent para você então instalar no seu computador que é que a gente já conhece além também da versão beta para você poder testar novos recursos assim que sair para você mas o que interessa para a gente é na parte superior para a gente experimentar o torrent web você vai tocar sobre download grátis e agora esperar começar em seu computador o seu download depois vamos tocar sobre o arquivo que a gente baixou para a gente começar o processo de instalação em nosso computador e conceder permissão tocando sobre sim e agora é só a gente prosseguir com o processo de download assim que ele abrir no computador depois de alguns segundos ele vai abrir no computador e vamos apenas tocar sobre next para a gente prosseguir e agora aguardar ele concluir o processo com a instalação concluída agora a gente vai tocar sobre concordar nesse processo de políticas do aplicativo finalizado todo esse processo em nosso computador se você preferir para já começar a iniciar um programa no pc pode deixar essa opção ativada e por fim é só a gente dar um finalizar assim já vai abrir no seu computador o torrent web para você fazer a sua utilização entretanto vai abrir para você utilizando o navegador padrão do seu computador agora se você quiser alterar o navegador do torrent web tem também que alterar o navegador padrão do seu computador para assim você utilizar com da sua preferência como você pode ver eu tenho no meu computador o Chrome porém o navegador padrão do meu Windows é o Internet Explorer agora quando você tocar sobre um arquivo torrent em vez de abrir para você o aplicativo torrent no computador vai abrir o seu navegador para você baixar através do torrent web e essa aqui é a tela para a gente começar o processo de download é só você procurar outro local para salvar no seu computador se você quiser mudar o seu diretório e depois está tocando sobre ADD e assim vai começar o seu processo de download que você pode acompanhar através desse menu lateral tocando sobre torrents e assim você vai acompanhar o processo de download em seu computador e quando ele for finalizado você já pode reproduzir através do navegador nesse caso se for por exemplo um vídeo ou pode abrir também através dos seus arquivos tocando sobre essa pastinha você vai para sua pasta no seu computador chamada de download e lá vai ter para vocês esse arquivo salvo no computador através do torrent web espero que vocês tenham curtido esse vídeo no canal eu me chamo Nathan e vou ficando por aqui se você curtiu esse conteúdo por favor deixe aí embaixo o seu like e também inscreva-se no canal se você ainda não for um inscrito muito obrigado e até o próximo vídeo tutorial e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma